Façam o tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você já está acostumado a ouvir isso, não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Eu também faço aqui o meu convite, da minha parte, para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? O ministro Alexandre de Moraes vai prender você. Entendam, ele faz isso porque ele não pode me prender. Você acha que se ele pudesse me prender, ele já não tinha me prendido? Deixa de ser burro. Deixa de ser burro. Ele faz tudo isso porque ele não consegue me prender, ele não conseguiu prender o Alan dos Santos. Sabe por quê? Porque todos os pedidos de extradição do Alan dos Santos foram negados. E ele sabe que não há conduta criminosa da minha parte. Então ele não consegue sequer remeter a um processo. Por isso que eu nunca recebi nada. Eu nunca recebi nada. Existe um procedimento que se chama carta rogatória, que eu não tenho como escapar. O Brasil tem acordo de cooperação com os Estados Unidos. Então ele poderia ter mandado uma carta rogatória, poderia ter mandado me intimado para depor, intimado para responder, ou se houvesse crime, ele, não ele, mas aceitado uma denúncia, me denunciado no Ministério Público, PGE, e ele aceitado uma denúncia contra mim, teria mandado carta rogatória e eu responderia aqui nos Estados Unidos. Não existe esse negócio de que nos Estados Unidos você está livre, não. O que você está livre é de maracutaia jurídica. Que é o que o Alexandre faz. Maracutaia jurídica. E é por isso que ele não pode me prender. E é por isso que, então, o que ele faz? Já que ele não pode me prender, já que ele não pode prender o Alan dos Santos, ele, o que acontece é que ele quer que a gente desista. E eu não desisti, reparem, eu comecei tudo de novo no ano passado. E aí, olha que interessante, eu descobri essa rede, que é o Locals, acho que me deram até uma garrafinha, eu descobri essa rede, que é o Locals, fiquei amigo deles, e lá nós construímos, neste momento, vou olhar aqui a atualização, caramba, 67 mil pessoas, membros do Locals, só no meu Locals. Foram para lá o Constantino, a Ludmilla, o Alan, etc. O YouTube, nós fizemos um canal do zero, na verdade, um grupo de apoiadores fez o canal para mim, e gentilmente me permite que eu transmita lives lá, que eu repito, deve sair do ar, e nós criaremos um novo canal. Um Instagram, que já estava com 370 mil pessoas, e um Twitter, a gente fez dois. Fizemos um, eu digo fizemos, porque fomos eu com vocês. Fizemos um com 170 mil, bateu 172 mil em 20, 48 horas, e o outro que estava, na verdade fizemos três, outro que fizemos, e estava com, sei lá, 65, 70 mil. E, além disso, fizemos um também, que durou 5 ou 6 horas, e esse foi muito interessante. Porque o que determinou o Alexandre agora? De novo, eu não tenho acesso a nenhuma ordem, tá gente? Isso é o que eu fico sabendo. Então, o que ele determinou? Ele determinou o bloqueio de todas as minhas redes, eu recebi até e-mail do Getter, que eu nem operava mais, não sabia nem que existia ainda, determinando o meu bloqueio. No Locals, ele determinou o bloqueio do realpefigueiredo.locals.com, e é importante dizer que o Locals não se curvou ao Alexandre. É que o Alexandre consegue, ele mesmo, bloquear endereços, realpefigueiredo.locals.com, eu simplesmente mudei o meu endereço para pfigueiredo.locals.com, e está lá. Você, inclusive, pode se tornar, pode acessar o Locals com as notícias todas que eu coloco de graça, artigos, etc., e tem conteúdo exclusivo para os meus apoiadores, e lá você pode me apoiar. Então, o Locals está funcionando absolutamente normal. E o que é legal do Locals? Eu tenho o e-mail dessas 67 mil pessoas, quase 68 agora. Então, eu posso mandar um e-mail para elas dizendo, olha, esta é a minha nova rede, eu tenho o e-mail de todas elas. As pessoas que estão, está no meu link, no link aqui na descrição, tem também um lugar que tem todas as minhas redes, e tem a minha rede de WhatsApp, minha comunidade de WhatsApp. Lá você também vai receber todas as minhas redes. Então, vai ser isso, ele vai derrubar, e eu vou construir outra imediatamente. Então, ele derrubou, eu fiz um Twitter. Esse novo Twitter, em, acho que, três horas, já tinha batido 10 mil pessoas. Ele fez um novo, ele derrubou meu Instagram, eu fiz um Instagram, tem alguma coisa como uma hora, pouco mais de uma hora, e está com já 21 mil e 500 inscritos. Você pode entrar aqui, real P. Figueiredo 04. Quase 22 mil inscritos já, em pouco mais de duas horas. Então, assim, não adianta, não adianta, Alexandre. Nós não vamos desistir, eu não vou desistir, eu cresci, entenda do que que eu sou feito. Eu cresci assistindo rock. Esse era o meu filme de inspiração. Eu cresci lendo Batman, eu cresci lendo... Eu nunca assisti hoje em Netflix, não, pô. O que que é a história do rock? Pega o rock, o rock 4, que é o meu predileto. O cara luta contra um gigante, muito maior que ele, que matou o cara, que era amigo dele. E ele sabe que o cara é melhor que ele, o cara está todo ilegal, cheio dos esteroides, que eu sei que você também está. Mas tudo bem, aí estamos juntos. E o cara apanha, cai no chão, toma porrada, e ele levanta, e no final das contas, ele vai desferir o soco mais poderoso. E é isso que vai acontecer. Todos os dias em que eu me sinto abatido, quando vem e eu consigo botar 21 mil pessoas num estádio de basquete, dentro do Instagram em uma hora, que nenhum de vocês conseguiria, que o seu presidente faz uma live e não consegue botar, que eu boto 7.500 pessoas assistindo o programa, todas as vezes que eu faço isso, o meu espírito se renova. Mas ainda se renova quando as pessoas resolvem falar assim, a luta desse cara é a luta. Eu vou apoiá-lo. E aí você pode, tem um link aqui na descrição, para você me apoiar com 5 dólares por mês. Está aqui na descrição, a partir dos meus primeiros 3 meses, depois vai para 7. Um lanche do McDonald's. Para você me apoiar. Para que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. agora, eu vou dar algumas dicas. Daqui a pouco vamos ter a doutora Gabriela Ritter, que já está aqui conosco, vai entrar aqui para uma entrevista conosco. Eu vou falar, porque a situação do pai dela é muito pior do que a minha. mas provavelmente eu vou abrir um novo website, onde você vai poder também me apoiar lá, e eu vou colocar notícias por lá. Então você pode me apoiar no Lucas. Agora, esse jogo, dele derrubar e eu abrir uma nova rede, isso é um jogo de gato e rato. O que você pode fazer? Eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer para fugir da censura. A primeira delas é que você deve baixar um VPN. VPN se chama Virtual Private Network, Rede Virtual Privada. É uma ferramenta que bloqueia a identificação do seu endereço de IP, que é o endereço do seu computador. E com isso, ninguém sabe o conteúdo que você está acessando. Isso é uma ferramenta absolutamente legal. Eu estou dentro dos Estados Unidos e estou fazendo o anúncio de um VPN, que é uma coisa legal que todos fazem aqui nos Estados Unidos. Não estou sequer na jurisdição brasileira. Então você pode entrar no site, por exemplo. Vou dar uma dica aqui para vocês. Vocês podem entrar no site... Cadê? Entrou? Aqui. Do ProtonVPN. E está aqui, ó. ProtonVPN.com. Você vai no Google e digita ProtonVPN. VPN grátis. Eu não estou ganhando por esse anúncio. Até estou fechando uma parceria, talvez, com a ExpressVPN. Estão me negociando. Mas eu estou anunciando o Proton porque o Proton é de graça. De graça. Não precisa gastar um centavo. Está aqui. Você vai... Tem para iOS, tem para computador e tem para Android. Você vai lá, baixa o aplicativo. Juro para você, é um cadastro ridículo. E você aperta um botão. Conectar. Sabe o que vai acontecer? O meu primeiro Instagram vai aparecer para você. O meu canal no YouTube. O primeiro. O canal Paulo Figueiredo com um milhão de pessoas. Vai aparecer para você. Você vai poder ver todos os meus vídeos. A mesma coisa do Constantino. A mesma coisa de todos que forem censurados. Você está se recusando a se render. E essa é a questão da responsabilidade individual. Eu não posso fazer tudo por vocês. Eu vou continuar. Mas no momento. Onde eu falar assim. Eu vou dizer para vocês. Neste momento. Tem mais de 200 pessoas assistindo no canal do Paulo Figueiredo. O original. Que ou estão no exterior. Ou estão usando VPN. Então. Agora. Existe um outro macete. Que eu não sei por quanto tempo dura. Mas esse só vale. Para o YouTube. Que é você mudar a localização. Do seu país no YouTube. Eu vou dar esse macete aqui para vocês. Espera aí. Assiste esse vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Deixa eu botar ele em tela. Deixa eu botar ele em tela toda. Quero botar ele aqui. Vou botar assim. Pronto. Olha. Olha o que você tem que fazer. O canal não está aparecendo. O canal do Constantino. Esse vídeo é para o canal do Constantino. O canal Rodrigo Constantino não está aparecendo. Daí o cara vai lá. Clica em location do Brasil. Muda para, sei lá. Canadá, Estados Unidos. Qualquer país livre. Vai mudar para o Equador se quiser. Muda para qualquer país livre. E vocês vão ver a mágica. Bota Estados Unidos. Que é a terra dos... Está aqui. O canal do Constantino aparece. Com os seus um milhão de inscritos. E você está livre da censura. E sim, eu vou criar um novo canal. Mas mude a sua localização. Use um VPN. E acima de tudo. Se cadastre no meu Locals. E no meu WhatsApp. Se cadastrar no Locals é de graça. Absolutamente de graça. E por que o Alexandre faz tudo isso? Eu digo para vocês. Podia ser muito pior comigo. Eu digo que podia ser muito pior. E esse é o motivo pelo qual não dá para eu desistir. É porque eu acompanho a situação de pessoas que estão muito piores do que eu. Porque se eu estivesse no Brasil. Eu não tenho dúvida de que a Polícia Federal. Que imaginem. Foi atrás até do meio irmão. Olha que loucura. Eles vão em familiares para gerar tortura psicológica. Isso é um bando de capangas. Capando. Peraí. Desculpa interromper esse vídeo. Mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte. Congelarem todas as minhas contas bancárias. E bloquearem as minhas redes. Agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando. Seguindo o meu segundo canal. Que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens. Para sempre. Deve se inscrever no meu Locals. Que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá. Senão você vai ficar desinformado. E aí eles vão vencer. Façam o tal do CCC. Curta. Comenta. Porque a integração do chat ajuda muito. E compartilhe. Você pode fazer essas três coisas. Que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo. E clica no joinha. Porque as vezes você já está acostumado a ouvir isso. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer. Inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então.